A salvação, lindo isso hein? Ó, eu hoje gostaria de dar presente para alguém que está entrando em contato e que está dizendo assim através do nosso site redivida.com.br barra conta comigo, está dizendo assim Olha, eu sei qual é o título desta imagem de Nossa Senhora aí A devoção a essa Nossa Senhora surgiu com uma jovem freira da congregação das irmãs Marcelinas Ela estava muito doente Ela recebeu uma aparição de Nossa Senhora e ela ficou curada E na segunda aparição a irmã perguntou a Nossa Senhora por que o menino Jesus chorava E Nossa Senhora, ah é mesmo, olha aí ó, essa imagem, ele está chorando, está vendo? E ela perguntou para Nossa Senhora por que ele chorava E Nossa Senhora explicou que Jesus estava em prantos Pois ele não é bastante amado, procurado, desejado Até mesmo pelas pessoas que lhe são consagradas E pede que a irmã divulgue essa mensagem Natanzinho, eu não sei quem é esta imagem, viu o título? Algumas pessoas já acertaram? Já acertaram? Vamos ver se mais gente acerta Sabe qual é o título desta imagem de Nossa Senhora? Escreva sua resposta no redivida.com.br Barra Conta Comigo Daqui a pouco tem muitos presentes, tá bom? Ó, a Praça Navona ou Piazza Navona, né? É uma praça famosa lá em Roma O cantor Alisson Castro, que já esteve aqui no nosso programa Ele também é apresentador de programa de televisão Ele tem assim uma carreira muito bonita, né? E sempre está, sabe? Levando a palavra de Deus Um grande comunicador Faz shows lindíssimos por esse nosso país Ele que viajou até lá Pra contar alguma curiosidade Sobre essa praça Fazendo um paralelo com passagens Das cartas de São Paulo Que dizem diretamente a nós Alguma coisa que tenha a ver com o nosso coração Nossa alma Vamos lá? Vai! A Praça Navona É uma das mais famosas praças de Roma e da Itália Aqui você encontra cafeterias, restaurantes e artistas vendendo seus trabalhos Mas o que faz a Praça Navona Um dos espaços públicos mais belos de Roma É a combinação de fontes e do obelisco Das igrejas como Santa Guinese E dos palácios renascentistas Como Panfili Que é hoje a sede da Embaixada Brasileira na Itália A praça foi construída em estilo monumental A mando do Papa Inocencio X No ano de 1644 Na verdade, nos tempos de Roma antiga Esse espaço era um estádio de Dom Biciano Que foi construído pelo próprio imperador No ano 85 depois de Cristo O nome da Praça Navona era originalmente Inagone Que vem do grego agonês Significa jogos Isso porque o estádio era utilizado para o atletismo Existe uma lenda que a Praça Navona Teria sido utilizada também para espetáculos de autênticas batalhas navais Um mito que talvez tenha sido gerado Pelo fato que a praça era inundada de propósito Para evitar o calor no auge do verão O apóstolo Paulo revela em suas cartas O gosto e a preferência por esportes Ele nasceu e foi criado em cidade grande Tarso tinha mais ou menos 300 mil habitantes Uma cidade assim tinha o seu próprio estádio de esportes E organizava os seus jogos de atletismo A cada quatro anos haviam corridas, lutas, lançamentos de discos, tiro ao alvo Entre outras modalidades Paulo talvez não entendesse muito de ambiente rural Como Jesus e Pedro entendiam Mas ele conhecia os jogos urbanos E ele insere isso na transmissão da mensagem do Evangelho E da vida cristã para dar testemunho de sua fé Paulo fala de uma corrida na vivência do Evangelho Na carta aos Gálatas ele diz Expus a eles o Evangelho que anunciou aos pagãos Mas o expus reservadamente as pessoas mais notáveis Para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão Vocês estavam correndo bem Quem colocou o obstáculo? Ele fala da luta também É o combate pela fé Diz que o objetivo do cristão é acertar o alvo E propõe ao cristão a busca da perfeição Ele diz Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm Mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o seu prêmio São João Paulo II Que foi um apaixonado pelo esporte Dizia que todo cristão é chamado a ser atleta de Cristo E seguindo o exemplo do apóstolo Paulo Vamos nos esforçar também Para alcançar o prêmio da vida eterna Para isso é preciso de treino e disposição Esquecendo-se de tudo aquilo que ficou para trás E avançando para o que está na frente Sempre Quando há essa comparação Que São Paulo faz essa comparação Do correr Do ser um atleta De buscar a vitória É para dizer para mim e para você Que cristianismo, gente Viver as coisas do cristianismo Não é fácil Pode perguntar para qualquer atleta E tem atleta me acompanhando agora Nas madrugadas A vida do atleta Não é uma vida simples As coisas acontecem Ah, entrar aqui Ah, a torcida está toda me esperando Ei, que beleza Todo mundo aplaudindo Todo mundo aplaudindo Ah Só ele e Deus sabem O esforço que precisa se ter O esforço dia após dia É treino e treino e treino e treino Aí Se priva de várias coisas Aí você olha e fala assim Nossa, como é que Como é que ele se entrega a essa causa? Era exatamente isso Que o apóstolo Paulo estava dizendo Para mim e para você Dois mil anos atrás Se você Se empenha Para ter Uma vitória Para as coisas desse mundo Quanto mais a gente vai ter Que como um atleta Se empenhar Para dominar a gente mesmo Para superar Esse ímpeto de raiva Calma, é com amor A resposta vai ser com amor Ou então quase não está mais Aguentando Aí cuidar dessa sua mãezinha Se diz Vou reencontrar forças Vamos A vitória Vamos para frente Quando você está quase sem forças Você olha para a meta Onde é que você quer chegar E você dizer É lá que eu quero chegar E quando nós chegarmos lá Diz a palavra de Deus Que olhos humanos Jamais viram Ouvidos humanos Jamais ouviram As maravilhas Que nós vamos encontrar lá Com uma recompensa Pensa nisso Minha gente Deixa eu falar para vocês Aí ó Aquilo que nem os olhos viram Nem os ouvidos ouviram É o que Deus Tem separado Para aqueles que o amam Pronto Mensagem dada Clara À vista de todos nós Deixa eu só te dizer uma coisa Eu preciso hoje De 500 pessoas Que me ajudem A levar adiante Esse projeto Por que que eu digo isso? Porque Se você Me ajuda A levar adiante Esse projeto Vai ficando assim Mais fácil Porque Chega um determinado Período Que a gente diz Nossa Que bom Quantos corações Estão sendo tocados Quantas vidas Restauradas Quanta gente Que já não tinha Mais sentido De vida E agora tem Nós ouvimos agora A história da Rosângela Eu terminei a dedicatória Para ela Dizendo algo assim Que o meu coração Sentiu muito De dizer para ela Muita vontade De dizer para ela A história dela É de vitória A história dela É de vitória E por isso Eu dou graças a Deus Minha gente Essas histórias De vitória Que a gente vai tendo Aqui todas as madrugadas E a gente que me conta Ao telefone Você ouve aqui Esses telefonemas É gente que manda a carta É gente que A gente vai na casa E essa pessoa Então conta A experiência dela Eu tenho vivido Coisas muito lindas Muito lindas E eu tenho Assim A alegria De poder dizer Deus está cuidando Sabe Ele está cuidando De cada um de nós Inclusive do nosso projeto Juntos pela vida Tem assim Muitos gastos Para se Colocar um programa Desse no ar A infraestrutura Que precisa É muito grande E eu não quero Nada para mim Nada Nada Eu sou benfeitor Da rede de vida Venho com muito carinho Com muito amor Só isso Para mim basta Mas eu sei Que existe Uma estrutura Que precisa Ser levada adiante E eu não consigo Levar adiante Sozinho Por isso que eu venho Pedir para você Nessa madrugada Você pode se tornar Um benfeitor Da rede de vida Se torne hoje Porque nós precisamos E eu quero dizer mais Se você se tornar Agora benfeitor Da rede de vida Daqui a pouco O seu nome Vai estar nessa folha Se você pegar o telefone E ligar para a gente Seu nome vai estar aqui E você já imaginou A alegria De poder ter o seu nome Aqui De eu poder dizer E falar Para que o Brasil Inteiro ouça Você já imaginou Eu quero que o seu nome Seja anunciado Nessa madrugada Nessa madrugada E você diz Mas Alcides O que mais Que eu vou concorrer Você vai concorrer A esse Que é o adorno E esse adorno aqui Eu quero que você saiba Que tem Novena Maria Passa na Frente A imagem de Nossa Senhora Eu quero que você veja aqui Tem esse livrinho Maria Passa na Frente Com a novena Um terço rosa Porque nós estamos Também nesse grande movimento Do outubro rosa Então aqui tem Tudo aquilo que Eu gostaria que você tivesse Como um presente Nós vamos escolher daqui a pouco Eu vou dar mais o que Dez, doze Dezoito minutos Nesses próximos Dezoito minutos Você vai ligar pra cá Você vai se tornar Benfeitor Benfeitor da Rede Vida Me ajuda A levar adiante Essa missão Caso na tela Vai lá Dalsides Fui casada Por 20 anos E há um ano Meu esposo encontrou Com uma ex-namorada Agora casada E com dois filhos Também tenho filhos Meu marido me disse Que os dois se apaixonaram Novamente Largaram tudo E passaram a viver juntos Tenho esperança De que eles sejam Tocados por Deus E voltem para suas famílias Por favor Me dê uma palavra De apoio Com certeza Deus pode mudar Essa situação E você tem todo o direito De pedir essa graça Agora Preciso fazer Para eu me sentir mais em paz Comigo mesma Sabe Às vezes a gente fica Dependente psicologicamente De um amor De um afeto E é tão difícil A gente Perder o controle De uma situação Sabe que Uma coisa que Às vezes a gente fala Eu gosto mais de você Do que de qualquer outra coisa Nesse mundo Qualquer outra pessoa Nesse mundo Está ótimo Está ótimo Mas que isso Não faça com que A gente perca A nossa Individualidade Individualidade Você sabe que Ao me escrever Quando eu vou lendo Essas histórias Eu sempre vou tentando Assim Dar uma palavra Que possa orientar Esse alguém Que possa Trazer uma palavra De conforto D'Aucides Fui casada Por 20 anos E há um ano Meu esposo Encontrou Com uma ex-namorada Agora casada Com dois filhos Eu também tenho filhos Meu marido Me disse que Os dois Se apaixonaram Novamente Largaram tudo E passaram A viver juntos Tenho esperança De que eles Sejam Tocados Por Deus E voltem Para as suas famílias Quantas pessoas Estão vivendo Uma situação Como essa Meu anjo Não foi à toa Que você me escreveu Você tem Todo o direito De pedir A sua família De volta Será que ele Não está Assim Iludido 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 Como uma situação Daqui a pouco Ele coloca a mão Na consciência E fala Ah meu Deus Mas eu também Tenho a minha família Eu construí uma família Eu tenho filhos E ele poderá voltar Mas para ele voltar Que ele volte inteiro Sabe Que ele não volte Rancoroso Que ele não volte Querendo te cobrar De terminar das coisas Porque se alguém Aí fez alguma coisa Foi ele Não foi você Vamos pedir por você Vamos pedir por todos Aqueles que estão Me acompanhando agora Vamos pedir Tua família Volta para ela Sabe Aqueles que estão Distantes Mas que Acompanhando o programa Nessa madrugada Estão dizendo assim Olha Esse programa Está me tocando Eu estou distante Da minha família Será que não chegou o momento De Mandar um whatsapp Para essa Esposa Que há tanto tempo Você está pensando Mas será que eu fiz certo Você não está com vontade De voltar para essa casa Se reencontrar Com esses filhos Será que não foi Nessa casa Que você Construiu as coisas Mais lindas Que você tem Será que não foi Algum momento Com alguma ilusão Você deixou tudo Olhou para frente Foi Seguiu Tem gente sendo tocada Agora Reza comigo Eu te dou graça Senhor Porque Alguns corações Estão sendo tocados Nessa madrugada Alguém Alguém que havia Se distanciado Da família Alguém que se aventurou Mas sente que O lugar O seu lugar É lá Nessa família Volta 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 para sua esposa Volta 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 Para o seu esposo Volta Eu confio Senhor Realiza a tua obra Tua família Volta 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 Tua família Te ama E te espera Para o teu lado Você Sempre está Tua família Volta Sabe que eu vou contar agora a história de uma sobrevivente de câncer de mama. Eu acho que o nome dela é Cristi. É a Cristi Tavener, é isso? É uma sobrevivente do câncer de mama e Rose, sua filha de 7 anos, que tem uma doença autoimune relacionada à calvície, alopécia. E fizeram um ensaio fotográfico para mostrar o orgulho que sentem de suas aparências. E as fotos estão mostrando aí, as duas, mostrando toda a beleza, né? E se sentem confortáveis com o próprio corpo. Além de marcar um momento importante para elas. Careca é bonito. Foi a ideia que elas quiseram transmitir nesse ensaio. Que linda, que linda. É a vida, né? Trazendo seus embates para uma, para outra. Mas ali, na dor, no sofrimento. Dor e sofrimento. Ao mesmo tempo, alegria, vitória. Como são lindas, hein? Lindas. Que Deus abençoe vocês. Ó, a Genair e o marido ficaram desempregados. E o desânimo se abateu sobre eles. Mas deram a volta por cima, graças a novena Maria passa na frente. Esse é um bonito testemunho. Vai, Genair, fala. Eu sou Genair, eu sou de Santana de Parnaíba. E o meu testemunho que eu venho aqui dar hoje é desse programa maravilhoso que mudou a minha vida completamente. Eu vinha com uma situação financeira, com a minha vida toda conturbada, tendo problemas financeiros, problema familiar, problema no meu casamento. Foi, eu sempre fui de muita fé e fazia as minhas orações, todo dia, ajoelhava, fazia as minhas orações. E a impressão que eu tinha é que eu não era ouvida nas minhas orações. Até que um dia, numa das minhas orações, eu pedi para Deus me mostrar um caminho, me mostrar alguma coisa onde eu pudesse ser ouvida, onde eu pudesse ter uma participação, foi onde eu assistindo televisão, assistindo a TV, eu comecei, passei, mudei de canal e me deparei com o programa Conta Comigo. Em novembro, eu comecei a acompanhar a novena, a Maria passar na frente, pedindo orientação, pedindo um direcionamento. Estava com um bebê pequeno, eu tenho uma filha de nove anos, meu marido, eu desempregada, eu fui mandada embora grávida, depois de uma gravidez de muito repouso, uma gravidez muito complicada, fui mandada embora grávida. E depois, logo em seguida, meu marido teve que fechar a loja que ele tinha. Então, estava um desespero total, a vida financeira, a nossa vida não estava legal. Deus mandou para eu, assim, uma luz de montar esse Vidog, que é uma empresa que a gente fez. A gente estava super desanimada, mas assim, com a novena, acompanhando o programa. Eu tive um ânimo para poder começar, fiz a camiseta, fiz os panfretos, e foi onde a gente começou. Conversei com meu marido, vamos fazer? Meu marido topou. Deus me respondeu, Ele me deu o retorno, e hoje eu estou aqui para dar esse testemunho e dizer o quanto eu estou agradecida, o quanto eu estou feliz mesmo em ter encontrado a rede de vida da minha vida. E, assim, a mudança que eu tive comportamental, depois que eu comecei a assistir o programa, estava o meu marido, que não me deixa mentir, assim, eu mudei muito todo dia. Eu estou ali fazendo minha oração, as novenas, a minha vela está lá, porque todo dia, uma hora da manhã, eu estou acendendo minha vela, fazendo a novena, a Maria passa na frente. Eu acredito muito e tenho muita fé. E, assim, a gente tem que não desistir, quando a gente tem o foco. Assim, tudo que eu já passei, eu vim de família de pai alcoólatra, eu vim com muitas histórias. E hoje eu estou aqui, assim, vim de uma depressão, vim de todo um histórico. E a oração, ela é muito importante na vida da gente. A oração, ela resgata almas mesmo. Coloque seu joelho no chão e converse com o nosso Criador, porque só Ele pode nos direcionar. Só Ele pode nos dar luz para toda e qualquer escuridão. Mãe Aparecida Que sorriso lindo, né? Que sorriso lindo. Ô, Genaê, você não tem ideia, o presente que você está dando a mim, o presente que você está dando para esse Brasil, que acompanhou a sua história, que viu o brilho no seu olho. Sabe, aquela coisa bonita de se ver, né? Ó, passei por dificuldade, vim de uma família difícil e tal. E tô, tô indo pra frente. E me levantei. E agora as coisas estão caminhando. E tão indo, tão indo, tão indo. Deus está te abençoando muito, mas muito. E você é uma lutadora, você merece. Parabéns. Parabéns. Um abraço. Mãe Aparecida Acolhe. Cuida, mãe. Obrigado, senhora, mãe. Me ensina a guardar no coração Cada gesto e palavra Que me fala o Senhor Ouvir Tua voz Falar Teu sim Em mim Mãe Aparecida Minha vida em caô Ó, eu recebi uma visita hoje, na verdade Três visitas A Adelina Olha, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz Eu dou um abraço nela Mas sabe, assim Aquela pessoa de coração puro, né Eu rezo com você Mas antes ela fica olhando assim Sabe quando ela fica olhando, né Eu acho que ela fica pensando Mas é ele que eu rezo mesmo? É Obrigado, tá Adelina Você sempre vai fazer parte da minha oração Sempre A Cristiane Cristiane Uma menina, assim, de coração lindo Sabe o que ela queria? Ganhar uma caneca Ah, não tivemos dúvida Vamos buscar a caneca pra ela Porque diz que Quando eu mostro a caneca Ela diz Que ela quer a caneca Caneca E a mãezinha A Jane Foi tão bom esse momento Mas tão bom Sinta o meu abraço, tá Meu carinho E se uma caneca pode Deixar alguém feliz, não, gente Ô, Jesus Que linda Um beijo Beijo, Jane Obrigado por terem vindo A Aretuza Olha Que coincidência É de Natal também, né Duas de Natal hoje, hein Aretuza Melo Aretuza, seja muito bem-vinda Bom dia Bom dia, da feliz Posso dar um abraço? Só não sei Então agora esse abraço Não vai mostrar nada Vamos caprichar nesse abraço Você Você tá casada Há quantos anos? Há 13 anos Como que é o nome do seu marido? É Francis Francis? Francis Esse é o Francis Olha que casal lindo, gente Olha que casal lindo Ô, meu Deus do céu E você tem acompanhado A gente aqui no programa Em algumas madrugadas É isso? Isso Tenho sim Tem te feito Tem te ajudado? Demais Tá Há exatamente 3 meses Que eu tenho conhecido O seu programa Tá Estou tentando engravidar Já faz uns 7 anos Tá E em 2013 Desde 2011 Mais ou menos Em 2003 Eu descobri que tinha endometriose Sim E aí começou a minha batalha, né? Na luta Pra tentar engravidar E nada Quando foi em 2015 Eu consegui Com a benção de Deus Onde um médico dizia Que só Um tratamento Uma fertilização Poderia ser possível Sim E aí Deus mostrou Que nada é impossível E aí engravidei Só que O meu bebê não desenvolveu Entendi E aí começou novamente A luta Pra tentar engravidar Tá De lá pra casa Tenho feito 3 cirurgias E agora estou no processo Pra fertilização Tá 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 sendo muito difícil Porque cada ida Um médico É uma descoberta Sim Né? Mas eu não vou desistir E seu programa Tem me ajudado bastante Porque há uns 3 meses atrás Eu estava me recuperando De uma pequena cirurgia Sim E foi quando eu conheci O programa E aí Me deu Aumentou a minha fé Né? E sempre pedindo Pra Maria passar na frente Que seja a vontade de Deus No começo Eu fiquei um pouco Revoltada com Deus Porque Ele tinha dado Meu milagre E ao mesmo tempo tirou Mas depois eu fui vendo Que porque não tenha Assim no momento Né? Não era o momento E aí eu tenho acompanhado E você é o anjo Da madrugada Amém Você sabe que Eu vou colocar daqui a pouquinho O Brasil inteiro Pedindo por você, né? Ai, amém Nós vamos fazer Hoje a novena Maria Passa na frente Mas hoje Hoje nós vamos assim Pedir mesmo, sabe? Bençãos, graças E de forma especial Nós vamos pedir Por você Pela sua gravidez O Deus que Eu acredito Que você acredita Que fez o universo Fez tudo Faz tudo É o Deus Do impossível Porque pra ele Nada é impossível Nada 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 E quantos e quantos casos Eu já vi Ao longo da minha vida Onde tudo parecia assim Sabe? Até Não é o seu caso Porque os médicos Estão esperançosos Da possibilidade Mas eu já vi casos Onde os próprios médicos Tinham dito Olha Humanamente Será impossível E eu vi A vida Nascer Lá onde Tudo dizia Ah, a porta Está aqui Não tem possibilidade não Aqui Nossa senhora Abre Caminhos Passa na frente Nós vamos agora É Diga pra mim Será que sua mensagem Está no envelope Um, dois ou três? No envelope Dois Dois Vamos ver aqui Nesse envelope Dois É do salmo Vinte e sete O Deus Que eu confio É luz Que ilumina Os meus passos Então eu não preciso Ter medo Ele é a segurança Da minha vida Ele me levanta Todos os dias E é A face Desse Deus Que eu procuro Salmo 27 Ele é a sua luz A sua salvação Amparo Da sua vida Você não precisa Ter medo Ele te coloca Em pé Novamente E te faz Confiante Confiante Você entendeu A mensagem Que é Pra você Deus Está colocando No seu coração Uma certeza Sabe Que ele não vai Te abandonar Você tem Clamado Você tem Pedido Você tem Feito Tudo aquilo Que precisava Que é Ir ao médico Fez a cirurgia Fez Assim Toda a sua Parte humana Agora É deixar Deus Colocar a mão Sabe Nesse ventre E ele Ele que pode Fazer A tempestade Se acalmar Ele pode gerar Reconstruir Restaurar Ele cuida Ele é Pai Reza comigo assim Eu creio Eu creio Mas senhor Aumentai a minha fé Aumentai a minha fé Eu creio Eu creio Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Nossa senhora mãe de todas as graças Nossa senhora mãe de todas as graças Cuida de mim Cuida de mim Me dá um bebê Me dá um bebê Eu creio Eu creio Nossa senhora mãe de todas as graças Nossa senhora mãe de todas as graças Cuida de mim Cuida de mim E agora eu vou colocar o Brasil inteiro rezando por você E Brasil inteiro pedindo e clamando E nossa senhora Que tudo sabe Sabe o desejo do seu coração Vamos rezar juntos agora Por você Bye Impossível Que liberta encarcerados Das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaurar a alma do ferido E dilata o amor Nos corações Estou acendendo essa vela Pedindo bênçãos, graças Por todos aqueles que agora Estão em sintonia de oração Quais são as suas necessidades? O que é que você que está em casa está mais precisando? A Iracy Alves, por exemplo, está pedindo pela família A Solange Sol Vai ter uma audiência E escreveu para a gente agora E disse Eu estou precisando O Miguel está pedindo pela avó Maria Regina A Aline Está pedindo oração pelo filho Arthur Para ele ficar mais calmo Está um pouco nervoso Larissa Machado Pede oração pela saúde dela Deise Luce Está pedindo oração Antônio Freire Está pedindo oração Catarina Elidia Cleonilda Sua família também Dalva e Diogo estão pedindo oração Sebastiana da Cruz Está pedindo pela sua família, né? Sônia Aparecida Acabei de saber, Sônia Clarice Estou rezando por você Valdir José Maria José Que está com problemas na justiça Roberto Luiz Pereira Que está com câncer terminal Marli do Carmo E eu quero trazer Nesse momento Diante da imagem de Nossa Senhora A Regina Maria Veras Góes A Márcia Cristina dos Santos A Maria de Fátima Souza da Gama Severina Maria dos Santos Flávia Aparecida Alves Regilane Moreno Martiniano Aparecida de Castro Alexandre Elisana do Carmo de Lima da Costa Victor Tavares de Lima Maristela Nunes Nascimento Maria Batista de Oliveira Lucimar Carneiro de Souza Zélia Maria da Costa Goulart Cicenilda de Souza Felício Maria de Lourdes de Lima Gazeta Luciene Aparecida Siqueira Maria das Vitórias de Araújo Maria Madalena de Carvalho Todos esses nomes Sendo colocados diante da imagem De Nossa Senhora E daqui a pouquinho Esses nomes todos Na nossa caixinha de oração Reza comigo Maria passa na frente Vai abrindo estradas Portas Casas e corações A mãe indo à frente E os filhos estão protegidos Seguem os teus passos Ela leva todos os filhos Sob a sua proteção Passa na frente mãe Resolve aquilo que somos incapazes De resolver Cuida de tudo aquilo que não está Ao nosso alcance Tu tens poder para isso Vai acalmando mãe Serenando Amansando os corações Acabando com todo o ódio Com todo o rancor Com toda a mágoa Com toda a maldição Com toda a tristeza Com toda a dificuldade Com toda a tentação Maria passa na frente Cuida de todos os detalhes Tu és mãe Protege Ampara Tu és mãe Vai abrindo o coração Daquele que anda perdido E não sabe ao certo O que quer Maria eu te peço Passa na frente Vai conduzindo mãe Levando Ajudando Curando os filhos Que precisam de ti Ninguém Ninguém vai ficar decepcionado Nessa madrugada Depois de ter chamado Invocado a tua presença Só tu com o poder do teu filho Pode resolver as coisas difíceis As coisas impossíveis Por isso eu faço essa oração E agora eu vou rezar gente Uma ave maria Eu queria que você não se preocupasse De rezar essa ave maria comigo Mas enquanto Eu intercedo Eu rezo por você Que você dissesse com clareza Nossa senhora Qual é o pedido Que está no seu coração O que é que você mais precisa Ou você Ou alguém que você ama Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu queria que nesse momento Você que tem um animal De estimação Nós estamos rezando Nessa semana Pelos nossos animaizinhos De estimação São tantos aqueles que Mandam fotos Para a gente Oh Dalsintes Coloca em Oração E a gente Se lembra aqui Que nós estamos Ainda em clima De festejo De celebração De São Francisco De Assis Pelos nossos animaizinhos De estimação Pede a proteção De São Francisco São Francisco De Assis Olha Para esse Animalzinho O Senhor Que teve Tanto carinho Para com as criaturas São Francisco De Assis Cuida E aí você Que está em casa Agora Fala o nome Do animalzinho Aí De repente você fala Ah É a Cami Sua gatinha É a minha Pede São Francisco Rogai por nós Se tiver alguma foto Vou pedir até Para o Natanzinho Colocar Os animaizinhos E para que Também Se lembrando De São Francisco A gente Tenha um respeito Maior A natureza As criaturas De Deus Nós seres humanos Somos egoístas Demais Pensamos Só em nós Vamos pedir Ó Mestre Fazer que eu Procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Amar Ser amado Onde houver Onde houver Ofensa Que eu leve O perdão Onde houver Distórdia Que eu leve A união Onde houver Dúvida Que eu leve A fé Onde houver Erro Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve Os nomes Dos nossos Benfeitores Dos que pediram Oração Onde houver Tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A luz Ó Mestre Fazer que eu Procure mais Consolar Que ser Consolado Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser Amado Pois é Tanto Que se Recebe É Perdoando Que se É Perdoado E é Morrendo Que se Vive Para a Vida E E E E Oh, oh, oh O instrumento de forçar paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Diz que tem recado, vai lá É a Daiane Oi Dalsides, boa noite Aqui o meu muito obrigado por você nos ajudar nessa causa Sou voluntária do CVV em São Luís, no Maranhão Aqui inaugurou dia 6 do 9 Mas eu posso te afirmar, sou uma pessoa muito mais feliz Depois de ter me dedicado ao Centro de Valorização da Vida Mais uma vez, muito obrigado Daiane Eu falei ontem, né? Mas não é só isso não Você sabe que eu estou gravando algumas coisas Para o YouTube da Rede Vida E logo o primeiro deles Já vai ser incentivando as pessoas a conhecerem esse trabalho lindo que vocês fazem Centro de Valorização da Vida O CVV E eu vou ajudar mesmo nessa causa Já me coloquei à disposição Tá bom? Beijo no coração Obrigado Mais um recado Vamos ver Esse recado é da Cíntia Maria Reis Dalsides, hoje é aniversário da minha filha A Camila Vitória Olha, que linda, galera Que colocasse ela nas suas orações Porque ela é uma bênção que Nossa Senhora intercedeu Ela nasceu prematura O médico disse que ela viveria com sequelas Mas Deus abençoou E hoje ela está completando 16 anos sem nenhuma sequela Eu e ela te assistimos todos os dias Ah, eu tenho que dar um Ó, esse abraço carinhoso Cintia Você, ó Sinta esse abraço A Cíntia e a Camila Ó, Camila Vitória Sua vida é uma vitória mesmo Sinta meu abraço, meu carinho Parabéns, parabéns E que privilégio ter uma mãe como essa, hein? Tem mais recado ali, vamos lá O que que é? A Priscila Adriana Meu nome é Priscila Dalsides Conheci seu programa através da minha mãe Ângela Agora assisto todas as noites Eu gostaria de pedir oração Para que eu possa tirar minha carteira de motorista E meu marido possa passar no concurso Agradeço por ser a companhia Todas as nossas noites Manda um abraço Para minha mãe Ângela Que sempre está assistindo você Priscila Para a mãe Ângela também, tá? E para o seu esposo também, né? Que vai passar nesse concurso aí Você vai tirar sua carteira de motorista E você vai ver só quantas bênçãos e graças Daqui a pouquinho vai começar a nossa oração da noite E eu quero rezar por você também, tá bom? Então, vamos à nossa mensagem? Vai Numa entrevista O Papa Francisco contou uma série de coisas Pouco ou nada conhecidas Sobre a sua vida Você vai acompanhar algumas dessas informações Por exemplo Papa Francisco Não sei se você sabia Não assiste televisão Desde 1990 Ele fez uma promessa À Virgem do Carmo Que não assistiria mais televisão Desde 1990 Segunda curiosidade Não navega na internet Terceira curiosidade Nunca viu o Messi jogar Eu nem sabia que Nunca viu Quarto Acompanha o time de San Lorenzo Através de um guarda suíço Que informa os resultados E a posição na tabela dos jogos Quinta coisa Não chore em público Eu não sabia Sexta Precisa estar com as pessoas Por isso decidiu morar Na casa Santa Marta Onde vivem 40 pessoas Que trabalham na Santa Sé Ele recebe hóspedes Como bispos Padres Leigos Então ele está sempre em contato Com muita gente Considera-se Cidadão De alma Gosta de andar Pelas ruas Tanto assim que Na Argentina Andava de ônibus De metrô E sente saudades De ir a uma pizzaria Uma coisa tão simples Por que está com saudade Papa Francisco? Ah De quando eu podia ir assim Tranquilo Sozinho A uma pizzaria Esse é o Papa Francisco Revelando um pouquinho Daquilo que ele é Daquilo que tem No coração dele E acima de tudo Um Papa carinhoso Amoroso Misericordioso O Papa que aprendeu Tudo do Mestre Maior Do próprio Jesus Deixa eu ver Para quem é Que eu vou dar de presente Esses itens Aqui do kit Eu já vou ver Já isso aí Já vou pegar também Meu livro de oração Para já saber O que é que vai acontecer Né? Vamos lá Então vamos lá Aqui ó Obrigado César Vamos ver Quem é que vai ser Escolhido Maria Conceição Soares Maria Muito obrigado Viu? Agora Se você diz assim Dá o Cid Como eu gostaria De ser escolhido Você gostaria De ser escolhido? Então vamos fazer o seguinte Você terá uma segunda chance E a segunda chance Vai ser Às 4h15 da tarde Dessa sexta-feira Sexta-feira Tá só começando Né? Uma hora e cinquenta minutos Às 4h15 da tarde Natanzinho vai colocar aqui Eu vou dar Para você Uma segunda chance Ou seja Vai ser a possibilidade De você Ter às 4h15 da tarde Mais presentes Pode ser? Ah Eu ajudei Dalsides Terá a sua segunda chance Esse programa Vai ser Reprisado agora Às 3h da manhã Das 3h às 5h da manhã Às 7h30 da manhã Eu estarei na Rádio Capital Você que diz assim Como é que eu faço? Baixa esse aplicativo Para você ouvir a minha mensagem Às 7h30 da manhã Tem na Apple Store Tem na Apple Store Tem no Google Play É tudo de graça Baixa aí no seu celular Você vai ouvir do seu celular Às 11h15 da manhã Eu tô aqui pela Rede Vida 4h15 da tarde Tô aqui pela Rede Vida Meia noite Vou tá amanhã De braços abertos aqui Te acolhendo e rezando por você Falando em rezar Vamos fazer a nossa oração da noite? Pode ser? Vamos lá Em nome do Pai A nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz, Senhor Conforme prometestes Meus olhos viram a vossa salvação Salvação que preparastes Ante a face de todos Uma luz que brilhará para todos os povos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos A nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repouse em sua paz Você vai agora respirar profundamente, tá? Como é que faz? Eu não sei se você está em pé Se você está sentado Não importa Mas você vai inspirar pelo nariz Vai soltando o ar pela boca Assim, lentamente E você vai percebendo o quanto isso Vai te trazendo serenidade Essa paz aí que você precisa, sabe? Nessa agitação que muitas vezes a gente vive Que a gente não consegue nem pensar direito Respira a segunda vez E lentamente vai soltando o ar pela boca E a terceira vez Pronto Aqui é o teu coração Agora você vai rezar comigo o Salmo 84 Vai Quão amáveis são tuas moradas Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo Até o pássaro encontrou casa E a andorinha ninho para si Onde põe seus filhotes Onde põe seus filhotes Os teus altares, Senhor dos exércitos Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam em tua casa Eles te louvam continuamente Felizes os homens cuja força está em ti Em que guardam as peregrinações no coração Ao passar pelo vale do bálsamo Eles o transformam em fonte E a primeira chuva O cobre de bênçãos O Senhor Deus é sol e escudo Deus concede graça e glória Não recusa bem Aos que andam na integridade Feliz o homem Que em ti confia E é nesse clima de oração Que eu quero mostrar novamente a imagem A imagem de Nossa Senhora Com essa lágrima no rosto do menino Jesus Qual é o título dessa Nossa Senhora? Nossa Senhora do Divino Pranto Nossa Senhora do Divino Pranto Aqui nós temos algumas pessoas Alguns nomes, né? Muita gente colocou outras coisas Mas algumas pessoas Mas algumas pessoas, não muitas, acertaram, né? Vamos ver quem é que vai ganhar Todos aqueles presentes É a Marilene, é isso? Marilene, Machado, de Oliveira Marilene, todos esses presentes aqui que eu anunciei, então São seus, são seus, né? Aqui ó Esse livrinho do Juntos pela Vida Esse adorno Essa caneca Tudo presente pra você, tá bom? Obrigado por ter participado junto com a gente Se tá reencontrando essa paz Tá se sentindo mais forte Me deixa agora fazer essa oração Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor Diz ao Senhor Sois meu refúgio Minha proteção Sois o meu Deus No qual eu confio inteiramente Do caçador e do seu laço Ele me livra Ele te salva Da palavra que destrói Com suas asas Haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas Defender-te Não temereis temor algum Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste Que caminha pelo escuro Nem uma desgraça Que devasta o meio dia Os teus olhos Haverão de contemplar A bondade de Deus Ele É A tua fortaleza Visitai Senhor esta casa E afastai as ciladas Do inimigo Nela habitem Vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Sinta essa paz E agora não se preocupe, tá? Porque vai vir um soninho gostoso Mas é o sono daqueles que são guerreiros Que tem que enfrentar batalhas Mas precisam também ter um sonho restaurador Para poder estar forte Para viver essa sexta-feira Como sendo assim Um dia Um dia único Especial E vai ser Um dia único E especial Fica na paz Deus te abençoe E ó Quero te dizer Não tenha medo de nada, tá? Não tenha medo de nada Nada Deus é tão forte Deus é tão forte Tão poderoso Que trouxe você a esse mundo Para ser um vencedor Para ser uma vencedora Fica na paz Tchau 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 Tchau